O Wilson Mendonça é dono desse bistrô localizado em Macacos. Nesse sábado ele está completando 63 anos e resolveu comemorar o aniversário de uma forma diferente. Ele está doando várias peças de arte e livros. Eu estou aproveitando, estou fazendo um brinde diferente, em vez de receber presentes, eu gostaria de dar presentes. Então tem peças, por exemplo, aqui tem uma pintura a óleo feita na casca de coqueiro, está sendo doado. São vários livros da literatura clássica, que o comerciante reuniu por toda a vida. Vários livros de arte que a gente está doando. Tenho livros de autores famosos, por exemplo, Humberto Eco. Quem levar esse livro para casa não corre o risco de ser envenenado. Não, eu já conversei com Humberto Eco, dessa vez não. Do lado de cá eu tenho algumas raridades também. Por exemplo, eu tenho uma coleção de comédia de Balzac, que é a comédia humana, que quase ninguém tem. Então é uma ideia diferente de fazer um brinde e aproveitar e doar um acervo que eu fui garimpando. E eu gostaria que ele tivesse em mão de pessoas que gostassem de ler principalmente. Então o que a gente quis fazer? Associar comida árabe de qualidade com arte. E fazer com que as pessoas venham não só para saborear as iguarias, que elas possam depois ter a possibilidade de ver um livro, ver uma peça de arte, ouvir uma poesia, uma música boa. Então é uma forma de interagir mais com os nossos clientes. A gente quis dar um atendimento mais personalizado. A gente quis dar um atendimento mais personalizado.